Viciei que droga no seu beijo foda O foda é que eu sou louco pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva juro não, vou mais cair nessa fraqueza Mas se vejo você eu zero tudo Você foi só cama, amor de movimento Era pra ser só trança, mas acabei me envolvendo Viciei que droga no seu beijo foda Viciei que droga no seu beijo foda O foda é que eu sou louco pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva juro não, vou mais cair nessa fraqueza Mas se vejo você eu zero tudo Você foi só cama, amor de movimento Era pra ser só trança, mas acabei me envolvendo Viciei que droga no seu beijo foda Viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Vamos falar de amor Isso aqui é caninão O samponeiro de vocês É mais uma Nossa Brasil O samponeiro de vocês